O Ensino Municipal de Valadares tem o polo de transformação digital. Aqui os estudantes desenvolvem suas habilidades em tecnologia, como design, criação de jogos, redes sociais e muito mais. Eu sou da área de montar computadores, notebooks, a área de manutenção de eletrônica. Eu aprendi a montar, desmontar, fazer coisas que eu não sabia. Eu estou aprendendo e ao longo do tempo eu quero evoluir mais para no futuro eu conseguir me ingressar em alguma coisa, não ser jogado. É um ramo que eu posso encaixar se tudo der certo. Lembrando que todos os alunos da rede municipal de Valadares têm acesso ao polo. Isso porque nós somos a educação que transforma.